Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez, velho cansado tá aqui ó, pra mostrar pra vocês essa paisagem linda e como tá aqui ó, ficando bonito a igreja do Cruzeirinho, a nossa querida imagem aqui do Cruzeirinho, olha aqui pessoal como é que tá, os andamentos aqui tá bastante adiantado, o pessoal aqui, eles estão encarando aqui e fazendo uma coisa muito bonita, olha pra vocês verem, já apanharam os postinhos dos alambrados, revelou bem aqui a terra, o velho cansado tava passando por aqui, ele veio fazer uma visitinha aqui né, e resolveu mostrar pra vocês como é que tá ficando lindo aqui ó, ó, tá ficando perfeito, ali ó, vai ser o sanitário né, ele tá ficando lindo demais, o pessoal que tá cuidando aqui dessa, a reconstrução da nossa querida igreja do Cruzeirinho, eles formaram um grupo, então, reconstruindo aqui ó, fazendo uma reforma muito linda, muito bonita, bem perfeita, tá tudo novinha, tá tudo novinha, as telhas novinha, iluminação, câmara de segurança, já ficaram os postos dos alambrados, aqui na frente ó, mais câmara de segurança, e esse grupo pessoal, é um grupo muito unido, é como se diz, eles formaram um grupo de muita fé, muita coragem, e abraçaram essa causa, e tá ficando muito bonita, lá em cima ó, na janelinha, lá em cima, espanhado grádea, e os passarinhos não vão entrar aí dentro, e fazer chujeira, aqui na frente, ó, vocês veem como, tá ficando lindo aqui ó, eu vou mostrar um pouco mais de longe aqui, pra vocês verem, E aí pessoal, o primeiro vídeo do velho cansado, mostrou aqui ó, essa igreja abadonada, mas o povo já tava, com a boa intenção de reformar a igreja, aí eles formaram um grupo, e, com muita união, com muita fé, com muitas graças de Deus, eles estão conseguindo, e tão reerguendo, aqui a igreja do Cruzeirinho, e tá ficando muito lindo demais ó, é como se diz, quando a pessoa quer, tem coragem, tem união, e tem fé em Deus, ele consegue, consegue tranquilo, e vamos continuar ajudando pessoal, vocês que estão ajudando aí, as pessoas que ainda não ajudaram, mas que tem vontade de ajudar, é só chegar aqui, procurar o responsável, né, e ajudar, tanto faz mão de obra, como em valor, ou em material em construção, essa igreja aqui, é uma igreja histórica, né, eu sempre disse que é o cartão postal dessa região, e tem muita história pra contar, e vai continuar contando a história, esse aqui é motivo de muita alegria, e muita felicidade, com a comunidade, com a comunidade, com toda a nossa região, que Deus abençoe esse grupo, esse grupo, saudade de Deus, eu digo assim, né, o saudade de Deus, que tá fazendo, essa boa ação, Deus abençoe vocês, sua família, com muita paz, muita saúde, e muita felicidade, que Deus abençoe sempre vocês, tá bom? Eu quero deixar um abraço também, pra todos os nossos inscritos, nosso seguidor, vocês que podem também me ajudar, podem ajudar, eles vão procurar o responsável, que será muito bem-vindo, sua ajuda, fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu pessoal, fiquem com Deus.